O governo autorizou a construção de 50 portos privados no país. Os terminais serão criados sob as novas regras da Lei dos Portos e devem receber R$ 11 bilhões em investimentos. A medida pretende melhorar a eficiência do setor com o aumento da carga portuária, elevação da concorrência e redução de custos. Os empreendimentos serão instalados em todo o país, mas principalmente na região norte, a fronteira agrícola-mineral. A estimativa é que os terminais privados movimentem por ano cerca de 150 milhões de toneladas de carga. Os projetos terão três anos para entrar em operação ou perdem a licença do governo. Mais informações em www.portosdobrasil.gov.br